Fala galera, beleza? E no vídeo de hoje não será sobre Plans, não será uma Gameplay, mas sim será uma dica. Ah, e também quer vir com Plans. É sobre o site chamado Rumble Bundle, que funciona da seguinte maneira. Você faz uma doação para o site e ele ajuda instituições de caridade, como por exemplo aqui. Girls Who Code, dentre outras. E esse é o Rumble Bundle da origem, é o segundo bundle. No outro eles deram Battlefield, dentre outros títulos, Dead Space e outros jogos. Vocês podem procurar na internet quais jogos eles deram. E funciona da seguinte maneira. Eu trago o de hoje aqui porque tem um título que nos interessa. Ou seja, o Plans vs. Zombies, Garden War Fire. Então, funciona da seguinte maneira. Se você doar um dólar para essa instituição, você tem direito a esses cinco jogos. Como podem ver. Dragon Age, Piggle, Red Space, Medal of Honor, Command & Conquer, Generals. Aliás, é um ótimo jogo. Eu jogava muito a estratégia também. Mas é um pouco mais de violência. Então, recomendo para pessoas um pouco maiores de idade. E se você doar acima de, como podem ver aqui, R$4,89. Dólar, pessoal. O dólar está R$3,00. Então, dá algo acima de R$10,00 por causa. Vamos dar uns R$18,60 em torno. Se você doar R$18,60, você vai receber todos esses jogos, que você está vendo aqui. A primeira fileira, claro. E os da fileira de baixo. Contando com Plans, lógico. O próprio Plans estava bem mais caro do que isso. Então, você doa e você ganha os jogos. E terça-feira, como vocês podem ver aqui, vai surgir mais alguns jogos. Não sei se é um, dois, três, quatro. Mas serão acreditados mais títulos aqui. E vamos lá. Para caso, quem está interessado, como eu, vou fazer uma doação aqui. Para poder jogar o Plans vs Zombies Garden of Fire. E fazer uns vídeos para o canal, né? Estou demendo. Um pouquinho, né? A gente demora. Então, pessoal. Você clica aqui, ó. Pay what you want. Que é, doa o quanto você quiser. Paga o quanto você quiser. Aqui, ó. Vocês podem doar o quanto vocês quiserem, realmente, ó. 10 dólares, 25, 50, 100. Ou uma quantidade que você quiser. Uma quantidade customizada. Por exemplo. Se você não tiver condições. E quiser doar 1 dólar. Você pode doar 1 dólar. Mas aqui avisa, ó. Que você não vai receber os outros jogos. Ou no caso, eu quero Plans. Acho que eles dito que vocês também queiram Plans. Então, a gente tem que doar 4,90 dólar. 4 dólares e 90 cents. Então, eu posso colocar aqui. Eu clico. Coloco 4,90. Pronto. Eu já posso ganhar todos os jogos. Inclusive, os que vão vir aqui, ó. Na terça-feira. Aqui são as pessoas que já doaram. Já foi 1 milhão e 270 mil dólares. É, muito dinheiro já foi doado aqui. Então, pessoal. Estou doando 4 dólares e 90 cents. Vou escolher o grupo. Tem de todos os jogos da fundação. Mas eu vou escolher o Plans, lógico, né. Aqui, você coloca o seu e-mail. Vou inventar o e-mail aqui. Auzumbicome, arroba auzumbicome. Tanto faz. É só um exemplo. Você coloca o seu e-mail aqui. Marca essa opção se você quiser... Saber dos próximos... Boudles que vão vir. Eles enviam alguns e-mails. E também tem uma lojinha aqui que vende jogos com promoção. Aí é opcional, vocês que sabem. Vocês também podem enviar esse... Bando ao amigo. Enviando esse código pra eles. Eles recebem por e-mail e eles só colocam na origem deles. Perfeito. E simples. Ou você escolhe o pagamento via cartão de crédito. Ou, podem também colocar... Caso quem não tenha cartão de crédito, peça o irmão mais velho. A mãe, pai, tia, irmã, filha. Que possa te ajudar. Ou você também pode fazer pelo PayPal. Que no caso, já é... Você pode fazer por boleto. Ou seja, mas no PayPal você tem que... Você pode pagar de crédito 25 reais. Acredito que é isso. A última vez que eu vi 25 reais. Você pode fazer das duas maneiras. Ou pagar via Amazon. Ou pra aqueles que utilizam o serviço que eu não utilizei, Bitcoin. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou clicar pra pagar com cartão de crédito. É muito simples. Se o seu cartão de crédito é da pessoa que você pediu emprestado. Ou seu mesmo, se você tem um cartão de crédito. Você digita aqui o número do cartão de crédito. Digita o mês e o ano da validade. Os três dígitos de trás. E o código postal do país. E pronto. Clica aqui e já está feita a ordem. Mas lembre-se. Não utilize o cartão de crédito escondido dos seus pais. Apenas utilizem com a vontade deles. Porque não pode ser errado. Então, caso queiram participar. Essa é uma ótima dica. E está dando o Plants, Zombies, Wildfire. Guardian, Wildfire. Falei tudo errado. Desculpa. Plants vs Zombies, Guardian, Wildfire. Então pessoal, até a próxima. Espero que tenham gostado. E sim vai ter vídeo desse daí. E vídeo do dois. E tem que terminar um. E também tem que fazer tudo. Então, valeu pessoal. Falou. Até a próxima. E proteja suas mentes. Cérebros. Costas. Tudo. Os Zombies estão por toda parte. Até a próxima. Fala pessoal. Quase fui me esquecendo. Segue o link na descrição. Para vocês poderem acessar o Rambum Bundle. E curta o trailer desse pacote. Fui. Até a próxima. E aí. Humble Origin Bundle 2. Why is Mini-Me so mad in this game? Peggle. Waiting for the ball to drop doesn't just happen on New Year's Eve. But you could call it Pachinko de Mayo. Command and Conquer Generals. A thoughtful exploration of who would win in a fight. Fundamentalist terrorists? China? Or America? Yeah. Medal of Honor Allied Assault War Chest. Amidst juicy, high-stakes combat, when the enemy peppers you with fire, sprinkle them back with a little Allied Assault. And if you want to be super awesome, forgo that next morning latte so you can beat the average and get even more awesome games. Plants vs. Zombies Garden Warfare. Warfare isn't all sunflowers and roses, but this game makes it pretty close. Dragon Age 2. I'll play your game, you human warrior mage or rogue. Ho ho! Whoa, that dude looks fired up. Bejeweled 3. If you can count to three or slightly higher, you'll find that this game is a real gem. Mass Effect 2. Be the shepherd, not the sheep. Nothing affects your enemies like a swift kick in the mass. And a customizable portion of each contribution will be going to support awesome charities. Humble Origin Bundle 2. Only available for two weeks at HumbleBundle.com. Humble Origin Bundle 2. Humble Origin Bundle 2.